Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com notícias que foram destaque ao longo da semana. E veja o que preparamos para esta edição. Mantido o indeferimento de inscrição de candidato com deficiência que apresentou o laudo antigo. TST mantém reintegração de dirigente e sindical suspenso para apuração de falta grave. No quadro Quero Post, saiba o que é estabilidade eleitoral. E ainda, TST encerra os trabalhos do primeiro semestre de 2018. O Revista TST está só começando. O órgão especial do TST manteve o indeferimento da inscrição de um candidato com deficiência que apresentou o laudo médico expedido fora do prazo estabelecido em edital de concurso. O repórter Anderson Conrado acompanhou esse julgamento e tem mais informações. Olá Anderson. Olá, Ana Amélia. O edital do concurso público determinava que o candidato encaminhasse via internet laudo médico realizado até no máximo 12 meses antes do início das inscrições para o processo de seleção. O documento é exigido para atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência do concorrente. Após saber que a inscrição havia sido negada porque o atestado apresentado estava fora do prazo, o candidato entrou com um mandado de segurança, argumentando que poderia ser prejudicado. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O edital questionado pelo concorrente era do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região em Sergipe, e por isso o caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Para o candidato, a exigência de prazo de validade para atestado médico não tem previsão legal. Ele argumentou ainda que o indeferimento da inscrição foi discriminatório e que os princípios da legalidade e da razoabilidade foram desrespeitados. No órgão especial do TST, o recurso ordinário ficou sob relatoria da ministra Kátia Magalhães Arruda. A ministra entendeu que a exigência do prazo de validade não constitui medida desarrazoada ou discriminatória. Para a relatora, o edital deve prevalecer até mesmo em respeito ao princípio da igualdade em relação aos demais candidatos com deficiência que entregaram a documentação na forma exigida. Por unanimidade, o órgão especial negou o recurso ordinário em mandado de segurança. A sessão 2 de dissídios individuais manteve a reintegração ao emprego de um dirigente sindical que havia sido suspenso devido à instauração de inquérito para apuração de falta grave. Os ministros entenderam que o empregado deve retornar às atividades até que seja concluído o julgamento do caso. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro havia aceitado um mandado de segurança que determinava a reintegração ao emprego de um dirigente sindical que desempenhava a função de propagandista vendedor hospitalar. De acordo com o processo, o empregado, que era dirigente sindical, trabalhou na empresa durante 5 anos até ser suspenso em 2016 devido à instauração de inquérito para apuração de falta grave supostamente cometida por ele. A empresa alegou que a suspensão ocorreu em razão de o profissional não ter visitado clientes para vender produtos. O empregado entrou com o mandado de segurança com pedido de tutela de urgência para ser reintegrado ao emprego por ter direito à estabilidade provisória. Ao aceitar o recurso, o TRT no Rio de Janeiro ainda considerou que, além do direito à estabilidade, não ficou demonstrada no processo a ausência do empregado nas visitas. A empresa recorreu ao TST alegando que a decisão do regional feria o direito do empregador de suspender o empregado até a decisão final do inquérito. Mas a relatora na sessão 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malma, negou o recurso. Para a ministra, o profissional rebateu as acusações com provas documentais durante o inquérito, inclusive em relação às ausências de visitas. E também ficou demonstrado o direito à estabilidade do profissional. Eu entendo, compreendo que a decisão segue no sentido da jurisprudência da SDI-2, reafirmada no precedente de relatoria do minente ministro Douglas Alencar Rodrigues, no recurso ordinário 21.704, dígito 77, de 2016. E naquele caso, essa subsessão decidiu na forma do voto do relator, no sentido de que, abro aspas, a permissão legal para a suspensão do empregado estável, inscrita no artigo 494 da CLT, não pode ser interpretada como direito intangível do empregador, em venso ao controle judicial, Constituição Federal, artigo 5º, 35º. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o voto da relatora. O ministro citou o artigo 659, inciso 10 da CLT, que garante aos presidentes das juntas a competência de conceder medida liminar até decisão final de processo trabalhista que vise reintegrar ao emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Foram essas as razões que levaram o juiz de primeiro grau a se convencer da probabilidade do direito do autor de ser reintegrado o direito esse previsto, inclusive expressamente também no artigo 659.10 da CLT. Então, eu penso que, diante dessas circunstâncias, não vejo como, pelo menos nesse momento, decidir de forma diferente daquela que decidiu o doutor julgador de primeiro grau. O ministro Douglas Alencar Rodrigues também concordou com o voto da relatora. Ali está claramente demonstrado, pelo menos nesta sede de cognição sumária, que houve, sem dúvida alguma, um aparente abuso patronal na suspensão do empregado, em razão das circunstâncias que estão claramente expostas e que foram largamente fundamentadas na decisão regional recorrida e reprisadas no respeitabilíssimo voto condutor. O ministro Alexandre Ramos acompanhou o voto da relatora por entender que ficou demonstrado no acórdão regional o direito do empregado à reintegração. Seguindo os precedentes dessa subsessão, esse ato do empregador, essa decisão, pode ser questionada judicialmente, como ocorre no caso. No caso concreto, depois de receber o advogado, me debrucei sobre o processo e no voto da eminente relatora, e, de fato, a decisão impugnada faz um relato ponto a ponto de todas as alegações feitas pela empresa, seja no que tem a recibo de estacionamento, entrega de amostras a médicos. Então, ponto a ponto, a decisão atacada vai relativizando essa certeza que informou a decisão empresarial, inclusive trazendo uma cronologia sobre registros no sistema, que, inclusive, são submetidos a órgãos de controle, que remontam a mais de um ano do ajustamento do inquérito judicial, de forma que coloca um pouco na própria conduta de empresa a sua omissão, talvez baseada na boa-fé que rege as relações contratuais, de fiscalizar com mais atenção esses lançamentos feitos pelos empregados, de forma que também a empresa tenha essa responsabilidade perante os órgãos de controle. Por unanimidade, o recurso da empresa foi negado, ficando mantida a decisão regional de reintegrar o propagandista ao emprego, até que seja julgada a reclamação trabalhista de origem. E depois do intervalo, veja o que é e como funciona a estabilidade eleitoral. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E eu começo o nosso giro como destaque da segunda turma. Um bancário que foi demitido após a privatização do Banestado não conseguiu ser reintegrado. Admitido por meio de concurso público em 1976 e demitido sem justa causa em julho de 2004, quando o banco foi privatizado, o empregado havia conseguido, no TRT da nona região, no Paraná, o direito de ser reintegrado. Para o regional, mesmo com a privatização, continuavam valendo as normas internas do Banco Estadual, que previam punições e procedimento administrativo para demissão. Mas no TST o entendimento foi outro. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que o TST pacificou o entendimento de que a previsão em norma interna do Banestado de procedimento para dispensa do empregado não assegura estabilidade no emprego. Segundo o ministro, a norma não limita o poder potestativo do empregador de dispensar sem motivos os empregados, sobretudo após a desestatização, pois não acarreta estabilidade ou garantia no emprego. A decisão foi unânime. E um repórter fotográfico vai receber indenização por trabalhos publicados sem autorização, depois dele ter sido desligado da empresa. A decisão do TRT no Rio Grande do Sul foi mantida pela terceira turma. A Lei nº 9.610, de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, diz no artigo 79 que o autor da obra fotográfica tem direito de reproduzi-la e vendê-la desde que observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejudicar os direitos do autor da fotografia. Além disso, explica que a foto, quando utilizada por terceiros, deve ter a identificação de forma legível do nome do autor. Um repórter fotográfico recorreu à Justiça do Trabalho, alegando que depois de ser demitido de uma empresa jornalística no Rio Grande do Sul, teve divulgadas, sem autorização, fotografias tiradas por ele. Questionou também o fato de não ter sido remunerado por isso. Em defesa, a empregadora afirmou que as fotografias tiradas pelo profissional estavam alienadas à empresa. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul condenou a empresa ao pagamento de indenização correspondente a 30% do salário básico mensal do empregado durante todo o período contratual a título de comercialização e uso não autorizado das fotografias. Além disso, a empresa também foi condenada ao pagamento de R$ 12 mil pela omissão de autoria e pela publicação de fotos do empregado após o término do contrato. A empresa então entrou com recurso no TST, alegou que a sessão não autorizada das fotografias a outros veículos de comunicação não gera qualquer direito à indenização. Afirmou que havia uma relação de emprego e que, por isso, o direito patrimonial sobre as fotografias pertencia à empresa. Mas o relator do caso, na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o pedido. O ministro observou que as fotografias do empregado não foram utilizadas apenas nas publicações da empresa, mas também em outros veículos de comunicação sem qualquer pagamento. Ele foi, se desligou da empresa, mas a empresa continuou utilizando, sem fazer alusão à autoria, do material fotográfico que ele havia angariado no período em que era empregado da empresa. Então, sessão não autorizada de fotografias a outros veículos de comunicação. Segundo o relator, os valores das indenizações fixadas pelo regional estão em sintonia com os princípios de ponderação e equilíbrio. A decisão foi unânime. E a quarta turma afastou incidência de imposto de renda sobre pensão mensal vitalícia que um bancário deve receber do Itaú Unibanco. O banco foi condenado no primeiro e no segundo grau devido à incapacitação do empregado que desenvolveu doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Com base na legislação que regulamenta o imposto de renda, o Tribunal Regional do Trabalho, na nona região, no Paraná, havia mantido o desconto sobre a pensão mensal, por entender que se trata de parcela de natureza continuada. Mas no recurso ao TST, o bancário sustentou que a incidência do imposto de renda sobre indenizações decorrentes de acidente de trabalho é afastada por lei. O empregado argumentou ainda que as verbas têm natureza jurídica indenizatória e não de renda. A relatora na quarta turma, a ministra Maria de Assis Kalsen, observou que o artigo 6º, inciso 4, da Lei nº 7.713, de 1988, estabelece que ficam isentas do imposto de renda as indenizações por acidentes de trabalho. A ministra reforçou ainda que o TST tem entendido que a indenização por danos morais e materiais têm caráter de reparação e, por isso, não sofrem desconto. A decisão foi unânime. O giro de notícias continua. O destaque agora é da sétima turma. A turma afastou a prescrição declarada em ação ajuizada 18 anos depois da dispensa de um operador de indústria nuclear. O profissional alegou que adquiriu doença pulmonar e auditiva em razão da exposição a material radioativo. O juízo de primeiro grau e o TRT em São Paulo haviam aplicado ao caso a prescrição bienal prevista na Constituição da República, que estabelece o prazo de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Mas a sétima turma, ao julgar o recurso do empregado, observou que o TST consolidou o entendimento de que a prescrição trabalhista se aplica apenas à pretensão de indenização por dano moral ou material decorrente de acidente ou doença de trabalho, em que a ciência da lesão se dá depois da vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004. A norma transferiu à Justiça do Trabalho a competência em casos de indenização. Sendo assim, no caso, deveria ser aplicada a prescrição de 20 anos prevista no Código Civil de 1916 e o prazo para a propositura da ação se encerraria apenas em 2011. Para a turma, como a reclamação trabalhista foi ajuizada em 2009, não há que se falar em prescrição. E você pode acompanhar essa e outras notícias na página do TST no Facebook. Visite o perfil do tribunal e deixe o seu comentário. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag QueroPost. E a dúvida de hoje publicada no Facebook com a hashtag QueroPost é da Ellen e ela pergunta o que é estabilidade eleitoral. Vamos conferir. A cada dois anos essa imagem se repete. Cidadãos de todo o Brasil vão às urnas escolher os seus representantes. O artigo 73 da Lei 9.504 de 1997 estabelece que fica proibido aos agentes públicos, servidores ou não, nomear, contratar ou admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex-ofício, ou seja, por poder do cargo. A lei também proíbe remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos três meses que antecedem até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. A exceção fica por conta da nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou dispensa de funções de confiança, o que é permitido. A fim de evitar exatamente que sejam tirados determinados trabalhadores para que sejam contratados outros trabalhadores apaniguados e que, nesse caso, venham a retribuir através de votos. Essa é para evitar justamente que ocorram suspeitas, digamos assim, eleitorais. É para isso. Essa é a finalidade da lei. A finalidade da lei é observar a neutralidade eleitoral, evitar votos de cabresto e outras coisas mais. Conforme entendimento do TST, a norma se aplica às eleições municipais, estaduais e federais e vale para servidores e empregados públicos. Empresas privadas ficam de fora. Os empregados públicos têm direito a essa estabilidade eleitoral, os servidores também têm direito a essa estabilidade eleitoral. No caso do deficiente, por exemplo, não existe propriamente uma estabilidade, mas sim uma necessidade de cumprir a cota. Aqui, no caso eleitoral, nós temos sim uma estabilidade eleitoral no sentido de que existe vedação legal a que, nos seis meses antes da disputa eleitoral, se possa despedir de trabalhadores, quer se trate de servidores, quer se trate de empregados públicos. Então, não apenas União, Estado, Município, etc. e tal, como também em se tratando de empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e etc. Empresas privadas, não. Por que existe essa estabilidade eleitoral? É a fim de evitar exatamente que sejam tirados determinados trabalhadores para que sejam contratados outros trabalhadores apaniguados e que, nesse caso, venham a retribuir através de votos. É para evitar justamente que ocorram suspeitas, digamos assim, eleitorais. A lei permite a nomeação de servidores para cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República. Também fica autorizada a nomeação de aprovados em concurso público, homologado até três meses antes do pleito. E a nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, desde que compreve a autorização de prefeitos, governadores ou presidente da República. A transferência ou remoção de militares, policiais civis e agentes penitenciários também é permitida. E no próximo bloco, a sessão de encerramento do primeiro semestre de 2018 no TST. O Revista TST está de volta. E veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região, no Piauí. O ministro examinou as estruturas judicial e administrativa, as condições ambientais de trabalho, os sistemas e-gestão e PJE, os prazos processuais e a qualidade dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho no Piauí. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho também visitou a Escola Judicial do TRT. O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, homologou o acordo coletivo entre a Infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos. O acordo contempla duas datas base. Para corrigir o período 2016-2017, o reajuste salarial acordado foi de 3,99% sobre os valores vigentes em 30 de abril do ano passado, retroativo a dois meses da data da assinatura da norma coletiva. O percentual corresponde a 100% do INPC. Para 2017-2018, o aumento ficou em 75% do INPC sem retroativo. O ajuste prevê ainda o pagamento de dois abonos, no valor de R$ 1.000 cada. Também foram definidas mudanças no plano de saúde. Antes, a empresa arcava com 97% das despesas, enquanto os 3% restantes eram pagos mediante co-participação dos beneficiários. Agora, a empresa passa a custear 73% e os beneficiários 27%, com variações nos anos seguintes. Os empregados da Fena Dados e a Cobra Tecnologia também homologaram acordo no TST. O termo refere-se às últimas duas datas base da categoria. Ficou acertada a aplicação de 100% do INPC acumulado dos últimos 12 meses, em setembro de 2017, sobre salários e benefícios reajustados com base no salário, a partir da folha de pagamento quitada após a assinatura do acordo. Também serão aplicados 80% do INPC acumulado dos últimos 12 meses, em setembro de 2018, a partir da folha quitada em outubro deste ano. O acordo ainda prevê abono de R$ 736,00, que será incluído na folha de pagamento. Os dias parados devido à greve já encerrada não serão descontados e deverão ser compensados até dezembro deste ano. O Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho realizou no TST a 18ª Reunião Ordinária do Colegiado. Na abertura, o ministro Breno Medeiros, ouvidor substituto do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, destacou o desenvolvimento do serviço prestado pelas ouvidorias. Durante o encontro, foram apresentadas as práticas adotadas pelas ouvidorias como forma de compartilhar informações e experiências entre os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Também foram proferidas palestras sobre a Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos e Ética e Valores do Atendimento das Ouvidorias. O semestre judiciário no TST foi encerrado em sessão do órgão especial. Veja como foi. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho encerraram o primeiro semestre de 2018 em sessão do órgão especial. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal, de janeiro a junho deste ano, foram recebidos mais de 149 mil processos e julgados quase 166 mil casos. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, agradeceu pelo excelente trabalho desenvolvido pelos ministros e servidores da Corte e destacou o empenho da Justiça do Trabalho em dar celeridade aos julgamentos dos processos e às ações desenvolvidas. Penso que este ano nós vamos cumprir as nossas metas e tudo graças ao envolvimento de todo o Tribunal Superior do Trabalho e os servidores que são muito bem preparados, são muito dedicados e nós sempre contamos, sempre contamos com eles. As atividades do segundo semestre de 2018 terão início no dia 1º de agosto. E atenção! De 2 a 31 de julho, ficam suspensos no TST os prazos recursais, que serão retomados no dia 1º de agosto, quarta-feira. Nesse período, não haverá sessões de julgamento e o exame de medidas urgentes será realizado pela presidência do Tribunal. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias sobre o Tribunal você confere no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho